Música Foi realizada ontem em Pirapora uma capacitação sobre saúde auditiva. O treinamento aconteceu no Centro de Educação Permanente do Centro Viva Vida e reuniu profissionais de cinco unidades do Programa de Saúde da Família. Com esta capacitação, o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é identificar e tratar novos casos de perda auditiva em Pirapora. Os problemas auditivos afetam um número considerável de brasileiros atualmente. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada mil crianças que nascem, entre duas e três apresentam perda auditiva. E na identificação dessa deficiência, o município de Pirapora oferece gratuitamente um teste que faz toda a diferença. Hoje em dia em Pirapora, a gente já tem a identificação precoce, a gente consegue já identificar o bebê que nasce com a deficiência, porque dentro dos hospitais já é realizado o teste da orelhinha. Então assim que detecta, a gente faz uma série de exames para estar encaminhando o paciente, aquele bebê, já para protetização. E o atendimento à população vítima de perda auditiva não para na identificação em Pirapora. Há um programa hoje no município de doação de aparelhos auditivos, mais de 200 já foram doados. E agora a meta no município é a identificação de novos casos. Por isso, profissionais do Programa de Saúde da Família estão sendo capacitados em Pirapora, no Centro de Educação Permanente do Centro Viva a Vida. Isso antes é feito todo um planejamento, junto à coordenação do PSF, nosso secretário de junta e coordenador, Valdes, onde é feito todo o levantamento da necessidade do que as agentes, do que a equipe de saúde precisa ser capacitada e que realmente é qual o problema que está acontecendo. O objetivo hoje é para estar pedindo mesmo auxílio das agentes de saúde para estar buscando esse público que tem necessidade de estar usando um aparelho auditivo. Da criança que é deficiente, do jovem que está trabalhando, do adulto. Porque tem muitas pessoas que não sabem realmente que tem a perda auditiva, porque a perda vai variar de grau leve, moderado, profundo. E tem pessoas que têm a perda leve que não têm conhecimento, têm a perda. Perda auditiva que nas crianças causa uma série de outros problemas. Nas crianças, ela causa um problema seríssimo, porque as crianças vão apresentar dificuldade escolares, dificuldade na comunicação, na socialização. Dentro das escolas, tem criança que nunca foi detectado, às vezes apresenta muita dificuldade em relação ao aprendizado e muitas pessoas, professores, a própria família, acham que é outro tipo de dificuldade que a criança tem e, na verdade, é uma perda auditiva. Com essa capacitação, problemas auditivos, que hoje não são identificados e tratados, poderão ser diagnosticados, diminuindo o enorme sofrimento dos pacientes. Tanto na casa e nas escolas, os PSFs, quando eles detectarem uma pessoa que tem queixa auditiva, dores de ouvido, ou aquela criança que tem um atraso na fala, chegou há um ano, um ano e meio, não está apresentando nenhuma fala, dois anos de idade, não fala tantas palavras, é bom encaminhar para a gente estar fazendo, realizando o exame. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.